Música E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E eu vou saber o que E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto